Alisson Lubit, gravando tudo, Júlio da PF Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dado e quando cair Se parar no quarto, fica de quarto pra mim Eu vou jogar o dado e quando cair Se parar no quarto, fica de quarto pra mim Se cair no um, dá pra não vou bom Se cair no dois, fica no depois Se cair no três, me pega outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo E se cair no seis, todo outra vez E se cair no seis, tudo outra vez Em nome de Pum, entretenho meu amor Cesar Alperuaro, o empresário Martini Filho Aí pode pedir música É três jogos de ontem, tá fechando Oi bebê, valei você Tô com uma proposta aqui pra te fazer É diferente, um pouco safada Eu vou ler um game pra gente zerar lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia, a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dado e quando cair Se parar no quarto, fica de quarto pra mim Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois, fica no depois Se cair no três, me pega outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo E se cair no seis, tudo outra vez E se cair no seis, tudo outra vez Obrigado, obrigado Idiota decisão De renunciar meu coração Lembra, foi você que quis sair da minha vida Perdeu o direito da minha boca exclusiva A cama anda e o mundo gira Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Se você quiser voltar Só tem vaga de esquema Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Se você quiser voltar Só tem vaga de esquema Ema, Ema, Ema Que apresora de motel Só não venha me cobrar Amor Idiota decisão De renunciar meu coração Lembra, foi você que quis sair da minha vida Perdeu o direito da minha boca exclusiva A cama anda e o mundo gira Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Se você quiser voltar Só tem vaga de esquema Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas Se você quiser voltar Só tem vaga de esquema Ema, Ema, Ema Ema Que fique claro Que se você quiser voltar Só tem vaga de esquema Rafa Almeida Vou pôr pras cabeças aqui Gravando tudo Que eles são gravações Bota pras cabeças O nome dele é Miguel das Praias Amigo Jorge Fins Tamo junto Agora você quer, né? Jéssão, peruano Ao vivo Pra ela, vai Quer dizer que tu quer vir na minha casa Quer deitar na minha cama Mas não quer me assumir Vai achando que eu vou ficar te esperando Muito doido Te ligando Correndo Atrás de ti As novinhas tão fazendo fila pra sentar em mim E tu tá vacilando e vai ficar sem meu colinho Oh baby Me assume Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Oh baby Me assume Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Cadeira sem dó Todo mundo quer sentar Quer exclusividade Marca logo teu lugar E vem me amar Vem me amar Oh baby Oh baby Todo mundo quer sentar Quer exclusividade Marca logo teu lugar E vem me amar Vem me amar Os novinhas tão fazendo fila pra sentar em mim E tu tá vacilando e vai ficar sem meu colinho Oh baby Oh baby Não me assume Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Oh baby Oh baby Não me assume Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Se me lançar no fim de novo vai ter ciúme Cadeira sem dó Todo mundo quer sentar Quer exclusividade Marca logo teu lugar E vem me amar E tu tá pior é que vai Consegue do gol Cadeira sem dó Todo mundo quer sentar Quer exclusividade Marca logo teu lugar E vem me amar Oh vem me amar Vem me amar Vem me amar Não vou fazer nada que você não queira Mas eu vou provocar até você querer Tu é a prova viva que dinheiro nem sempre compra felicidade Tu tá com o semblante de quem tá vivendo Morrendo de saudade Ele te enche de presente e tu tá presa no passado Lembrando da gente suado Fazendo um louco e safado Sem ar condicionado Ele te dá de tudo A vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Ele te dá de tudo A vida de luxo Mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha kitnet Comigo era lapada Era sobe e desce Uou, uou, uou e randinho Uou, uou, uou Uou, uou, Israel, peruano Tu é a prova viva que dinheiro nem sempre compra felicidade Tu tá com o semblante de quem tá vivendo, morrendo de saudade Ele te enche de presente, tu tá presa no passado Lembrando da gente soado, fazendo um love safado Ele te dá de tudo, a vida de luxo, mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha guirinete, comigo era lapada, era sobe e desce Ele te dá de tudo, a vida de luxo, mas tu não me esquece Tu era mais feliz na minha guirinete, comigo era lapada, era sobe e desce Tamo junto meu parceiro, Israel Peruano, respeita o nome Pra você que deu a volta por cima Que é de volta por cima a gente entende Meu amigo Tadeu da Pix Match O tempo conserta tudo Ninguém perde por hora a esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento Vou pra bem longe de mim Da dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor Vou pra bem longe de mim Vou pra bem longe de mim Vou pra bem longe de mim E de tanto você pedir Puxa do cavaco, tá aí E resolvi mudar Segui seus conselhos Puxa do cavalo Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o musk e Red Bull Uh, uh, uh Eu tô tomando o teu gelo com o musk e Red Bull Uh, 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 uh Eu tô curtindo pra galera e dando vai a pra tu Uh, 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 uh Eu tô tomando o teu gelo com o musk e Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo pra galera e dando vai a pra tu Amigo Pedro e o Minitão tamo junto Rony e Natália Meu querido Fred Corofino É fino, é Corofino Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só que eu sei de dar o amor E você me dá gelo Dá e leva gelo Uh, uh, uh E de tanto você pedir Pra eu deixar da bela Eu criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui Você que deu a volta por cima Diga comigo Sabe aquele gelo Que você me deu Eu tô tomando ele na balada Joga a mão e grita Uh, uh, uh Eu tô tomando o teu gelo com o musk e Red Bull Uh, uh, uh Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Bruno Madeleine Nogue um Eu tô curtindo com a galera e dando vai a pra tu Júlio do Arrubínio Saibação, bonitinho, bom meu patrão Só que estourou duas vezes Com a sua mãe de Almeida e com o peruano Jogo, bala e balaçado Nunca diga dessa água, nunca beberei De tanto leva não, agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia, toda hora Você quem me deixou, agora é você que chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Esse vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Tá vendo aí, olha, tá vendo aí? Ele se resolveu agora vindo atrás de mim Tá vendo aí? Nunca diga dessa água, nunca beberei De tanto leva não, agora eu já me cansei Eu te valorizava todo dia, toda hora Você quem me deixou, agora é você que chora Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Vai correndo, vai correndo Esse vai, 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 vai Correndo atrás Eu já tô em outra, vai correndo atrás Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Desprezou e agora vindo atrás de mim Tá vendo aí? Tá vendo aí? Salteiro Maranão Salteiro Maranão Salteiro Maranão Bruno Madeira É pra sol, essa é Madeira Quê é pente? Aí Tá me querendo Sai pra lá, tá com saudade Sai pra lá, tá me ligando Sai pra lá, vai morrer de me ligar Eu tava acostumada quando brigava comigo Tô embora me deixando de castigo Sofrendo perdido num mundo de solidão Daí ia voltar e quando batia a saudade Me ligava, falava que me amava e terminava Convencendo meu coração Mas agora acabou O vento levou, o nosso amor virou poeira Seu tempo acabou, acabou Deixei de ser brincadeira, tá me querendo Sai pra lá, tá com saudade Sai pra lá, tá me ligando Agora que vai morrer, ok, ok Tá me querendo Sai pra lá, tá me ligando Sai pra lá Joga pra lá, tá me ligando Trago um banho pra lá, tá me ligando Ui, essa turma Eu falei pra ficar bom, mas cês deixaram excelente Eu sentava acostumada quando brigava com o ligo Tô me embora me deixando de gadique Sou preto perdido no mundo, não me desoliga Aí ia, voltava quando baleia a solda de me ligar Falava que me amava e terminava Convencendo meu coração Mas agora acabou O vento levou, nosso amor virou puleira Seu tempo acabou, acabou Deixei de ser brincadeira, tá? Esse aqui eu gostei Ela tá com saudade Tá me ligando Se vai morrer de me ligar Tá me ligando Tá com saudade Tá me ligando Isso Puxei Puxei Abastecendo com amor E daí Eu pego todas Eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cutu O nome dele é Tá me ligando Eu tô acordando nas calçadas Eu tô acordando lá Eu tô acordando nas calçadas Eu tô acordando na calçada Eu tô acordando na calçada Eu tô acordando nas calçadas Deixei de ser brincadeira Eu tô acordando na cama Que eu não valho nada Que eu durmo bebo Acordando nas calçadas Ela falou Que pulpeirona ela nunca voltava Mas foi só me ver com outra Fez aquela cachorrada E daí se eu pego todas Eu me lembro, eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí? Olha que eu me lembro, eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo A brincha Na dança desse Já ouve ser desse A brincha Milha tijolos Bota pras cabeças, vai Se tem tijolo, tem que ter madeira, meu patrão Bruno Madeireira É Jogo, vou Dourado, rações Cesar é o peruano Sim, ó Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar outro céu Da linha do tempo O destino escreveu Com entre as douradas Você Há muito tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia eu quis Pra mim Você Eu vou dizer Que nessas praças tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses praças vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda, tudo muda, tudo isso é o amor Priscila Reis Acessórios A muito tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Meu patrão Murilo de Moura Gosto dessa imagem Você 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 Eu Vou dizer Que nessas praças tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses praças vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda, tudo muda, tudo isso é o amor Que nessas praças tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses praças vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda, tudo muda, tudo isso é o amor Amor Israel peruano Dourado rações Pra o seu animal crescer de verdade Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas um ombro infinito parecido Com borboletas no jardim Vai! E agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que tô amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e Seu jardim sou eu E agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que tô amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e Seu jardim sou eu Eu não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam e Seu jardim sou eu Eu nunca fui bom nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca adorei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase me apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perabulei por poucas E eu morri em bacana, rock em roupas Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu carente sem Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu carente sem Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Por você eu adorei E durei mais de mês Quase me apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, perabulei por poucas E eu morri em bacana, rock em roupas Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo o amor E eu carente sem Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também Daqui o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo amor e eu querendo cem É que o coração que você já não rola se amare ninguém Eu tô de acordo com o que você anda falando de mim por aí pra esse povo Você tá certa quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Você fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu molho a boca e não o rosto Virei de olho de rua Sou tranqueira, a culpa é sua Quem chorava hoje machuca Sou tranqueira, a culpa é sua Agora sou eu, o ruim de conduta Fela da puta O queixo tá bombado Agora sou eu, o ruim de conduta Fela da puta O que buscava o balde agora chuta Eu tô de acordo com o que você anda falando de mim por aí pra esse povo Você tá certa quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Você fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu molho a boca e não o rosto Virei de olho de rua Sou tranqueira, a culpa é sua Quem chorava hoje machuca Sou tranqueira, a culpa é sua Agora sou eu, o ruim de conduta Fela da puta O queixo tá bombado Agora sou eu, o ruim de conduta Fela da puta O que buscava o balde agora chuta O dia que cê deu uma louca Quem sabe tá louca Dispensou minha boca E quis zombar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que às vezes vem a cá E o beijo nem convence É que os pega-paia E o corpo até dispensa Aí é que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Atendendo você vai chorar Aí você vai perceber Que nunca me esquecerás Que nunca me esquecerás É que as vezes vem a cá E o beijo nem convence É que os pega-paia E o corpo até dispensa Aí é que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Atendendo você vai chorar Aí você vai perceber Que nunca me esquecerás Não, não, me esquecerás Cê já é um peruano ao vivo Bora balançar meu filho Em nome de Pum Entretenimento Matou com as cabeças Deixa o corpo secolito Dizendo o tempo que você pediu E agora acabou Nem a saudade vai fazer eu te ligar Meu orgulho ganhou Minha volta por cima Vai ser nunca mais voltar Cê vai só pra velhinha Do bolo que eu vou te dar Meu alegre coração quer dizer Parabéns pra você Conseguiu me perder Voltei pra putaria E nunca mais quero te ver Parabéns pra você Conseguiu me perder Voltei pra putaria E nunca mais quero te ver Cagumar O amigo Eita no ponte Parabéns pra você Parabéns pra você Tivei o tempo Que você pediu E agora acabou Saudando e vai fazer eu te ligar Meu orgulho ganhou Minha volta por cima Vai ser nunca mais voltar Cê vai só pra velhinha Do bolo que eu vou te dar Meu alegre coração quer dizer Parabéns pra você Conseguiu me perder Voltei pra putaria E nunca mais quero te ver Parabéns pra você Conseguiu me perder Não voltei pra putaria Não voltei pra putaria E nunca mais quero te ver Eu ando todo invocado Com meu carro rebaixado Com meu carro rebaixado Agora é minha vez Comprei um aro 16 Se você me ganhar no racha Perco meu carro pra vocês Pode me chamar de prezinha Porque de combi vão Ninguém pega mulher Esse é meu jeito de ser De carro rebaixado MP3 e DVD Hoje vai rolar a festa E no meu paredão E no meu paredão Eu vou levar vocês Mas não tem jeito não Eu santo o meu sozão Se liga aí galera Por acortição Vou sair pra PT Até o amanhecer Eu tenho meu estilo De mandalação Eu sou feliz assim Me chamam de prezinha Meu carro é brindado Tá beijando o chão Tô cheio de mulher Eu vou pra onde eu quiser Já começou a festa No meu paredão Eu ando todo invocado com Meu carro rebaixado Agora é minha vez Comprei um aro 16 Se você me ganhar no racha Perco meu carro pra vocês Pode me chamar de prezinha Porque de combi vão Ninguém pega mulher Esse é meu jeito de ser De carro rebaixado MP3 e DVD Hoje vai rolar a festa E no meu paredão Eu vou levar vocês Mas não tem jeito não Eu santo o meu sozão Liga aí galera Por acortição Vou sair pra PT Até o amanhecer Eu tenho meu estilo De mandalação Eu sou feliz assim Me chamam de prezinha Meu carro rebaixado Tá beijando o chão Tô cheio de mulher Eu vou pra onde eu quiser Já começou a festa No meu paredão Eu e o Iago Cunha Lima Tamo junto Olá Pedrinho Vai Namorando Só quero ficar Não quero compromisso Com ninguém fica Beijar na boca Não é namorar Fica Seu corpo é minha fonte Prazer Fica Só tô ficando com você Não caia nem esse papo furado Eu quero tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonado Só mais um em sua coleção Você também não é única Melhor então ficar na tua Eu não sou de ninguém Não pega no meu pé Não sou propriedade Sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Não tente me enganar Você não vai ficar Vai 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 Olha só Quero ficar Não quero compromisso Com ninguém fica Beijar na boca Não é namorar Fica Seu corpo é minha fonte Prazer Fica Só tô ficando com você Olha só Quero ficar Não quero compromisso Com ninguém fica Beijar na boca Não é namorar Fica Seu corpo é minha fonte Prazer Fica Só tô ficando com você Ei Vale Solubit Canuba Bora Tudo cedeu de pesqueira O homem tá aí Bora Não ganha nem esse papo furado Eu quero tempo pro meu coração Sem essa que está apaixonado Só mais um em sua coleção Você também não é única Melhor Melhor então ficar na sua Eu não sou de ninguém Não pega no meu pé Não sou propriedade Sua Só tô ficando com você Não quero nenhum compromisso Tentando de me enganar Você não vai ficar Se você quiser ficar Eu fico Olha só Quero ficar Não quero compromisso Com ninguém Olha Beijar na boca Não é namorar Seu corpo é minha fonte De prazer Prazer ficar Só tô ficando com você Fala Fala Vitaleira Jagumba Ceará Mutifí Domingo Madeira Mago Anderson Mago Anderson Tá aí Leo e Abel Pode sofrer Pode sofrer Pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Quis inagoar Machucou o seu coração E no começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Fiz tudo por você Acreditei demais E meu coração Só pensou em te amar Não deu pra se tocar Que era ilusão Você pensou que o mundo era só cores E eu for só mais os seus amores Mas quebrou a cara Está arrependida E agora dá água pro vinho Você quer voltar Pode sofrer Pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Quis inagoar Machucou o seu coração Pode sofrer Pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Quis inagoar Machucou o seu coração Um começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Fiz tudo por você Acreditei demais E meu coração Só pensou em te amar Não deu pra se tocar Que era ilusão Você pensou que o mundo era só cores Que eu for só mais os seus amores Mas quebrou a cara Está arrependida E agora dá água pro vinho Você quer voltar Pode sofrer Pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Quis inagoar Machucou o seu coração Pode sofrer Pode chorar Como eu fiquei na solidão Só porque você Quis inagoar Machucou o seu coração Amigo Everton de Ouro Isso aí Cururubi Alô, Martim Ellison, gravações Esse aí entende Só trabalhar Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não É verdade que o primeiro Não se esqueceram não se esqueceram não se esqueceram jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Voltou, voltou, voltou Pra você não me olhar mais e nem me dar mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não E agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Ah, meu amigo peruano Capricha aí Que nós sabe Ao contrário da música Nós joga fácil Nós sabe É verdade que o primeiro Não se esqueceram não se esqueceram não se esqueceram não se esqueceram de fazer meu coração Pra você não me olha mais e nem me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não E agora eu não sei não, eu não sei não Nós sabe sim, nós sabe sim Acho que me perdi no seu amor E não sei mais como me encontrar Como é complicado a gente amar Comer demais do teu amor Agora eu não sei não, eu não sei não Olha que agora eu não sei não Isso aqui é bom demais, hein? É top, ó Vai! Nós não sabe bem Quem não sabia? Verdade Só que agora eu me calei Achei que estava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Por que que eu questionei Eu me apaixonei, coração Eu glória a você Eu glória a você Eu glória a você Eu glória a você E eu agir feito bobo Andei falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava certo, só que agora eu não sei Você sabe que eu não sei Falei que não amava você, falei que não queria você Mas vejo que foi contradição, é que eu caixou meu coração Se você só queria o meu bem, só queria me beber E eu agir bem do novo, de novo Eu poderia estar bem, só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder, eu daria você de volta Pra perder o de mim Se eu soubesse voar, eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me beber E eu achei feito um bom De novo, eu poderia estar bem Só que não tô nada bem, nada bem Tô sofrendo de novo Caramba de balançar Chamou, peru Detalhar e água rase Água rase É do bom É do bom É do bom Betinho, pessoal, turma de Natal Vai Galera do terreiro da vila Betinho, pessoal É bom demais Marcaí, barril É Aí conhece E o peruano, peruano, tá cantando é forró Forró voltou Longe do tiktok Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo De brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Jogo, mano, me balançou E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você está totalmente errada Só pra não te machucar mantenho meu silêncio Por nosso amor deixa as palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Para o céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você está totalmente errada Só pra não te machucar mantenho meu silêncio Só pra não te machucar mantenho meu silêncio E muitas vezes eu me calo e não falo nada Eu choro por dentro Não vai ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junta bem melhor Porra voltou O peruano e o gavião O peruano e o gavião Galvião! Oi! Dourado, rações Pra o cavalo crescer daquele jeito Chama, dourado, rações Se não for dourado, rações Esqueça, o cavalo não cresce A vaca não dá leite Tem valor Vamos no café É pegada de boitada Trabalhado Cuidado O gato bebe leite O meu pai toma chá Ovo só no azeite E eu não largo a loura gelada Tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode espumar Por isso é que eu só tomo uma loura gelada Tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode espumar A ossa bebe água Pra tomar café O vovô bebe garapa E eu já tô doidão Pra tomar mé Mé Vem, vem, toma mé Mé Bebe sem ninguém Ora que eu não arredo o pé Eu tô doidão pra tomar mé Mé Vem, vem, toma mé Mé Bebe sem ninguém Eu não arredo o pé Sou Israel Peruana pra bater no seu paredão É Santana e Funes É Iraúna, paraíba, para o morro Pode copiar É garantido Calma, Morena Ô, Nilton, bora, meu padrão Esse é meu padrão Nunca escutou essa Vai, vai Amigo, aí tá no ponte Bota pras cabeças É ao vivo Pra balançar, vai Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão E uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me deu na mão Logo você que era acostumado a brincar Com o outro, meu coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Eu disse, chora, me liga Embora meu beijo de novo Me pede socorro Que sabe eu vou te salvar Olha que chora, me liga Embora pelo meu amor Pedra e por favor Quem sabe o dia eu volte a te procurar Não vai ser tão fácil assim Você me deu na mão Logo você que era acostumado a brincar Com o outro, meu coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Eu disse, chora, me liga Embora meu beijo de novo Eu fiz, chora, me liga Embora pelo meu amor Vem, chora, me liga E sabe o dia eu volte a te procurar Amigo, chora, me liga Óticas, Bruno Pra você enxergar com excelência Tchau, Luba Palma Moreira Amigo Ivan, rei dos acessórios Vem, chora, me liga 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 A CIDADE NO BRASIL